Vamos lá, no clima gente! Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta Não sei quem sou e vou mudar Ser aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz Que sonho de ser feliz Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Dança o short da alegria Se um dia bom Se um dia bom Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta Não sei quem sou e vou mudar Eu sou aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz Te sonho de ser feliz Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Dance o chote da alegria Todo mundo sorrindo Viva!